Eu sempre fui uma menina bem calada, bem na minha, bem tranquila, e aí eu tava navegando nas redes sociais e conheci um garoto, muito gato, muito bonito, da mesma idade que eu. A gente começou a conversar, mas eu não falei dele pra ninguém. Era um caso meu, né? Era um rolo, e como eu não tinha intenção de ter um relacionamento sério, então não vi por que ficar comentando com as pessoas. O negócio é que a gente começou a ficar, começamos a ficar, a ficar, a ficar escondido, ninguém sabia de nada. E eu, assim, tava com 17 anos de idade, ele tinha a mesma idade que eu, e essa idade é uma idade que a gente tá aflorando as nossas intenções, né? Um dia, ele me convidou pra ir pra casa dele, e eu decidi ir, e detalhe, a gente já tinha saído pra vários lugares, tipo cinema, shopping, praça, inclusive teve um dia que, tipo, a gente foi só dar um rolê num museu, sabe? Nossa, a gente já fez várias coisinhas, assim, de casal, mas era uma coisa só nossa. E toda vez que eu ia sair com ele, eu falava pra minha mãe que eu ia ir com algum amigo, alguma coisa do tipo, porque eu não queria expor ele, porque senão minha mãe já ia perguntar quem era, minha mãe sempre foi muito minha amiga, né? E aí ela já ia querer saber, já ia querer conhecer, e como eu não queria nada, então eu fiquei muito caladinha. Eu fui pra casa dele, não tinha ninguém na casa dele também, né? Eu tava lá sozinha. E a gente ficou, e ali eu perdi minha virgindade com ele, e assim, foi muito bom. Ele me disse que ele só tinha ficado uma vez com a garota, mas que, tipo, não rolou, não foi aquela coisa, que ele tinha dúvida se realmente tinha, era aquilo que era sexo, porque ele não tinha provado, digamos, do bom e do melhor, ele não tinha chegado no momento êxtase dele, vamos falar assim. Então a gente ficou, e foi muito bom, foi muito gostoso, foi muito intenso, nossa, foi maravilhoso. E aí, depois, a gente continuou fazendo isso. Quando ele tava sozinho, eu dava um jeito de dar um perdido daqui, encontrar com ele, ficar com ele, e a gente ficou nessa um ano, um ano, sem se assumir, sem falar pras pessoas, sem nada. Era uma coisa totalmente casual, mas que pra gente parece que era um relacionamento, mas assim, muito estranho. Mas enfim, acabou que com o tempo, ele acabou chegando uns projetos na vida dele, uma fase, um trabalho. Eu também, né? Eu fiz 18, comecei a estudar, tava no meu curso, eu conheci outro cara, que realmente eu me encantei, queria ter um relacionamento sério. E fui viver o meu namoro, e foi viver o dele, eu lembro que, tipo, ele me excluiu das redes sociais, eu também, eu nem lembro o que aconteceu, a gente sumiu um da vida do outro. Cada um foi viver a sua vida. E eu fiquei muito apaixonada pelo meu namorado. A gente teve um relacionamento muito intenso, assumido pra todo mundo, aquela coisa mais gostosa. Nesse mesmo período, eu lembro que eu tive um relacionamento por uns dois anos, mais ou menos. E aí, ele, simplesmente, eu e o meu namorado, chegamos numa crise no nosso relacionamento, e decidimos terminar. Na verdade, ele decidiu terminar comigo. Por mim, eu teria tentado mais. Só que ele não quis, ele tava numa outra vibe, ele também ia mudar de cidade. Várias coisas se fez com que ele terminasse comigo. Então, eu fiquei muito abalada com essa situação. E aí, nesse mesmo período que o meu ex terminou comigo, um primo meu começou a estudar e a fazer faculdade. E, coincidentemente, ele tava na mesma sala do garoto com quem eu perdi minha virgindade. Com quem eu tive esse caso, né? E, assim, eu vi por conta dos amigos em comum, porque meu primo tinha postado uma história, eu falei, caraca, não acredito. Beleza. O negócio é que, quando o garoto descobriu que o amigo, no caso, era meu primo, ele contou pro meu primo que ele que tirou minha virgindade. E, tipo assim, o meu primo contou pra irmã dele, que é minha prima, que a minha prima contou pra minha tia, que a minha tia contou pra minha mãe, e minha mãe veio, né? Só que foi tudo muito assim, porque quando a minha prima descobriu que contou pra minha tia, ela contou pra mim também. Então, quando ela contou pra minha tia que a minha tia foi contar pra minha mãe, eu já sabia que a minha tia tava sabendo, entendeu? Porque ela tinha comentado que tinha comentado com a minha tia, porque meu primo tinha falado pras duas. Cara, foi uma bagunça. E, naquele momento, o que que passou pela minha cabeça? Eu vou contar pra minha mãe primeiro? Então, quando a minha tia foi contar pra minha mãe, que a minha mãe ficou sabendo dessa situação, eu já preparei o território, até porque eu já era mais velha, já não era mais criança. E eu falei pra ela que tava rolando um absurdo, que tavam mentindo ao meu respeito, que o que tinham falado sobre mim, que tão inventando mentiras ao meu respeito, que aquilo era muito feio e tal. E aí, o que que a minha mãe fez? A minha mãe ficou contra a minha tia. E a minha mãe foi falar pra minha tia que era muito errado o meu primo tá, tipo, espalhando fake news, que o meu primo tá falando da minha vida pras pessoas. E sabe o que que a minha tia disse? Minha tia disse que ele tava certo, que ele tinha que contar mesmo, que a errada era eu, que eu perdi minha virgindade e não tive coragem de contar pra ela. Porque já que eu e minha mãe somos tão amigas, Então, por que que é que eu menti pra ela? Só que o negócio é que eu não tinha necessidade de ficar falando, sabe, tipo, era a minha vida. Acontece que a minha tia começou a defender o meu primo, eu achei errado porque, independente, independente de qualquer coisa, a vida é minha, o caso era meu, era uma intimidade minha, e ela não tinha que ficar falando da minha vida, espalhando fofoca. Ela contou a versão do meu primo, pra família inteira. E claro que, como a minha mãe sempre foi a minha amiga, foi minha protetora, eu falei pra ela que, tipo assim, que aquilo era errado, que eu tinha perdido a virgindade com o meu namorado, que aquele garoto, tipo, eu nem, nem, nem tinha nada que aquele garoto, porque aquele garoto era louco. E aí começou a dividir as opiniões da família, sabe? Começou a dividir as opiniões, só que se tornou uma briga tão intensa, tão intensa, tão forte, tão forte, que acabamos parando de conversar com algumas pessoas da família, paramos de frequentar a casa de alguns parentes, paramos de dar moral pra algumas pessoas do que falavam, tudo porque minha mãe me defendeu, ficou do meu lado, e dependente, como a minha mãe falou, se foi ou se não foi, isso não é problema de vocês, vocês estão falando da intimidade da minha filha, vocês não têm direito de cuidar da vida dela, quem pôs ela no mundo sou eu, fui eu, então sou eu que tenho que falar alguma coisa aqui, eu acho que vocês estão errados sim, e acabou que tipo, virou uma fofoca tão grande, uma briga tão grande, dividiu opiniões de uma forma tão grande, que a gente agora não se considera mais família, tem anos que minha mãe não frequenta mais a casa da minha tia, que minha tia não frequenta a minha casa, eu só fico sabendo das coisas que acontecem lá, porque minha prima continua sendo muito a minha amiga, e eu compartilho essa história, porque muitas das vezes, família é muito inconveniente, sabe, minha tia, ela poderia sim ter comentado com a minha mãe, mas qual que é a necessidade dela falar pra família inteira? Qual a necessidade, sabe? Ah, é porque ela ficou como mentirosa, ou eu fiquei como mentirosa, e tinha que ter uma mentirosa na família, mas era minha intimidade, ela não tem que falar sobre a minha vida, sabe, então hoje eu conto uma história, porque eu penso que, eu sei que eu vou gerar uma família, eu sei que eu quero ter filhos, eu quero me casar, e eu penso que quando eu ficar sabendo alguma coisa, primeiro eu tenho que perguntar pra minha sobrinha, que já é maior de idade, entendeu, se realmente aconteceu, ou nem perguntar, saber se realmente faz sentido, faz sentido pra vocês, gente, você ficar sabendo de uma fofoca da vida de alguém, você sair espalhando essa fofoca, você contar a sua versão, você ficar colocando um contra o outro, querendo ser a certa da situação, porque no meu ponto de vista, minha tia queria apenas ter razão, queria ser a certa, queria que o filho dela ficasse como o herói da história, e me colocou como uma vilã, de uma coisa que eu acho que ela não tinha nada a ver, e eu ainda fico me perguntando, se foi errado, eu ter batido o meu pé, e eu ter falado pra ela que ela estava errada, não ter assumido o que realmente aconteceu, e acabou que dividiu essa opinião na minha família, se fosse vocês, vocês continuariam batendo o pé, e negando a história, vocês assumiriam? Oi minha querida, tudo bem com vocês? Bom, quando eu li essa história, dividiu a minha opinião, por quê? Porque primeiro, esse primo foi bem filho da mãe, porque se ele descobriu na boca do amigo, como um homem, eu acredito que ele poderia falar pra ele cuidar da língua, o amigo falar pra ele se preservar, que isso era intimidade deles, que tipo, o primo não tem realmente que ficar falando, sabe? eu acho que essa tia poderia também ter ensinado esse cara, esse homem, a respeitar as mulheres, independente se é verdade ou se não é verdade, isso é intimidade dela, não diz respeito a nenhum deles, e se um amigo teve liberdade de contar pra ele, então que ele aprenda a guardar segredo, que ele aprenda, sabe? A se manter calado, e não a pegar um segredo, um comentário, uma coisa que um amigo fez, e querer espalhar pra família inteira, pra sei lá o que que ele ganhou com isso, ele não ganhou nada com isso, isso só mostra que ele é imaturo, que ele é infantil, que ele é uma adolescente, que não pode saber, que tá rolando algo sexual, que fica tipo, todo bobinho, sabe adolescente, quando tá na fase da puberdade, tá começando a descobrir o que é corpo, o que é relação sexual, então, o cara entrou na faculdade, e tava agindo tipo um adolescente, sabe? Ficou sabendo da intimidade da prima, se ele gosta da prima, ele poderia falar, conheci o cara lá, que não sei o que, se ela bate o pé e fala que não, beleza, entendeu? Ele também não tem que lutar, pra poder saber da verdade, entende? Mas eu acredito que tipo, nesse ponto, o primo foi muito infantil, foi muito imaturo, agiu como um adolescente, que tá descobrindo, e às vezes até adolescente tem mais maturidade do que ele, e que ele não foi homem, não foi homem, não foi amigo, não foi primo, não foi família, sabe? Não foi respeitoso, e essa tia, ao defender a atitude dele, mostra, se ele fica com uma menina, e espalha nude da menina, pra cima e pra baixo, ele ainda tá certo, porque o problema foi ela, de ter mandado nude, ou de ter permitido a foto, e não tem ensinado pra ele, que existe respeito, e que existe limite, né? E o que não diz respeito a ele, não cabe ele, então pra ele se manter, na classe dele, então nesse ponto, com certeza eu defenderia também a minha filha, também não gostaria que a intimidade dela, tivesse sido divulgada, pra família inteira, se é verdade ou se não é isso, não diz respeito a nenhum deles, e com certeza eu defenderia ela também. E vocês? O que vocês fariam? Vocês também defenderiam ela? ou vocês acharam certa essa atitude dessa tia e desse primo? Deixa nos comentários, me manda sua história, se também já vazou alguma fofoca com você desse nível, né? Se também dividiu opinião entre as famílias, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo.